Música E uma salva de palmas para o nosso público! Por aí! Muito bem, muito bem. Vocês estão indo muito bem. Bom, pessoal, é aquilo que eu falei. Por favor. Não rir, gente. Só para dar uma segurada só para... Porque não pode, né? Agora é um... Não, gente. Não rir. Não, vai lá, não pode. Multa, pode multar. Vai lá, pode descer. Multa lá, quem está rindo. Que absurdo. Não, absurdo. Sério, dá uma segurada. Não pode, né? Tudo bem? E agora, como que está? Bem. Hã? Estou bem. Está bem? A sensação é boa agora? Aquele cheiro está diferente? Está. Como que ele está? Está um cheirinho de grama cortada. Cheiro de grama cortada. Pelo menos... Pelo menos... O... Hã? Pode sentar. Você quer sentar porque aconteceu alguma coisa? Não, eu quero sentar agora. É? Está com medo? Está preocupada? Não. É que a gente está com um problema aqui. É, estamos com um problema. Hã? Que problema? Quer ver? Hã? Hã? Ih, caramba. Não entendi. Não sei, temos um problema aqui. O que ela falou? Hã? Para a ferrola. Muta aí, ó. Não, não. Muta aí. Muta aí. Ô, Sunny. Sunny, estamos com um problema aqui. Espera aí, gente. Sério, vem cá. Vem cá, rapidinho. Alguém aqui entende alienígena? Levanta a mão. Você entendeu o que ela falou? Ah, sentei. Olha, que sorte. Então tá. Você quer sentar? Não quer ficar? Então vai lá. Vem cá, vem cá. Levanta aqui rapidinho só para ajudar a gente. Vem cá, vem cá. Vai lá. Olha, que sorte que a gente deu. Pessoal, gente, volta, volta para cá. Volta lá. Senta aqui. Estamos num problema aqui agora, intergaláctico. É. Agora ferrou. Você entende bem mesmo, alienígena? Sim, bastante. Sentem, sentem lá. Ai, que bom. Gente, não rindo. Peraí, peraí. Só pede para o alienígena levantar. Na língua dela. Fala lá. Não, não, não. Não dá lá. Agora fodeu. Peraí, Sany. Vamos controlar aqui. Vai lá, vai lá, Sany. Pergunta. Não, mas tá rindo lá, Edu. Vem cá, vem cá. Pergunta o que o alienígena veio fazer aqui. Aqui ou lá, que bom? Escuta. O que que é? O que ela falou? Ela disse que ela é muito poderosa e ela veio para acabar com a bagunça. Vai acabar. Acabou a multa, né? Não, senta aqui. Eu aceito. Ela tá com um problema aqui, intergaláctico. Ela tá brava aqui, hein? Ela tá brava. Tá brava, não tá? Ela tá brava. Tá brava. Você viu o semblante dela, é? Fala pra ela quantas naves ela veio aqui. Fala pra ela o seguinte, ó. Fala que tem mulheres graves, criancinhas, pra ela não invadir, pra ela deixar a gente em paz, que a gente é do bem, entendeu? Fala bem, hein? Tanto faz, mas ela vai ajudar. Ela falou que tanto faz, mas que vai dar uma brecha aí pra esse tom dela aqui. Que legal. Pede pra ela sentar, então, vai. Isso, olha que bom. Guardiã, volta, volta, olha lá, pessoal. Volta. Volta aqui, porque a gente tá com esse problema aqui. Ó, vem aqui rapidinho comigo. É que se eu disser pra ela, durma, ela não vai entrar em hipnose. Entendeu? Você tem que falar na língua dela pra que ela entenda. Então, fala, durma na língua dela. Vai lá. E sim. Ah, uma salva de palmas. Olha, graças a Deus. Vai ali com o Edu ali, cara, que você foi a única pessoa que... Pô, cara, obrigado. Pô, você foi o único cara que conseguiu ajudar no show. Pô, obrigado mesmo, cara. O que aconteceu aí, Santa? É. Obrigado. Ah, segurando o pano, né? Ah, deixa eu levar lá, o pessoal já usou, né? É, já usou. Obrigado, obrigado por você ter vindo. Pode sentar aí. Já vou pegar, mas... Tranquilo. Legal. Legal. Não, a gente já vai, já vai. Tem que montar, eles estão rindo. Que é uma palhaçada, né? Não. Tá todo mundo rindo. É, não pode. Ó, fala só pro alienígena abrir os olhos e quando ele abrir os olhos vai entender português fluentemente e falar, tá bom? Vai lá. Tá me entendendo? Sim. Oi, Edu. Agora sim. Vamos fazer mais uma rodada aqui? Vamos, vamos. Mais uma rodada? Vai, sai dele. Não, sai dele não, mais uma ainda. Tá bom, então vai. Pode ser? Pode ser? Beleza? Pode, tá bom, né? Olhem pra mim, todos vocês, olhem pra mim, os pés pra frente. Isso. Inspira. Fecha os olhos e durma. Isso. Isso. Cinco, indo mais fundo. Quatro. 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 Quatro.